Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vou apresentar para vocês o novo Peugeot Partner Rápide 1.4 para vocês, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou apresentar todas as principais características e vantagens de ter um carro tal como esse para você trabalhar no seu dia-a-dia, tá bom? Então se liga aqui logo após a gente, vocês saberão todos os detalhes sobre este modelo. Então como vocês podem ver, é um carro bem semelhante a Fiorino, né pessoal da Fiat? Até porque essas semelhanças se dão exatamente por conta do grupo Estelentes, tá bom pessoal? Então como a Peugeot e a Citroën fazem parte desse grupo, então existe essa troca de projetos, né pessoal? Que realmente favorecem bastante a questão da manutenção e também, olha só, o custo final para a montadora. Então como vocês podem ver, conjunto de iluminação todo halógena e esse carro conta com o farolzinho aqui auxiliar, tá? O para-choque é simples, preto fosco mesmo e aqui na parte do centro nós temos obviamente a logo da Peugeot. Ele possui aqui dois vínculos num capu, vínculos simples, tá bom? Vocês podem ver. Freios a disco apenas na frente, atrás é tambor, repetidor de seta no retrovisor, esse por sua vez é pintado em preto fosco, assim como a maçaneta também. Protetor de porta, olha só pessoal, e aqui a descrição rápida e como vocês podem observar, tá? Roda com calota, vou mostrar para vocês aqui a questão da medida do pneu, olha só, uma roda aro 14 com pneu 17570, beleza? Esse carro aqui pessoal, vou até dar um close para vocês aqui, esse carro ele possui um comprimento aí de 4 metros e 40, tá? E ele possui aí 17,6, olha só, milímetros de altura, né? Com relação ao solo, então é um carro realmente bem alto e que possui aqui um sistema de suspensão um pouco mais elevado, tá bom? Não é aquele fecho de mola, mas é uma mola tipo, se eu não me engano, é Multilink pessoal, que vai te proporcionar um certo conforto, principalmente quando o carro estiver carregado. Local de combustível, comporta 55 litros de capacidade e é um carro relativamente alto, tá? Aqui na parte da frente nós temos ainda essa adição aqui de espaço, a antena fica bem escondidinha ali, vou mostrar para vocês a parte do compartimento traseiro. Na parte de trás nós temos a parte de iluminação halógena, a descrição aqui é o partner e a logo da concessionária que é a Peugeot Labelle em Paulo Afonso. Então para você que é comerciante, pessoa jurídica, tá bom? Então existem opções especiais para você estar aproveitando e comprando esse carro aqui para o seu trabalho, beleza? Olha só o outro ângulo aqui desse modelo, vamos abrir aqui a parte do compartimento interno. Travado aqui o carro, essa aqui é a chave do modelo, já vou aproveitar e mostrar para vocês. Trava e destrava, tá bom? Chave canivete, como vocês podem observar. Estão abrindo aqui o compartimento de carga, na parte de cima nós temos aqui ainda o brake light, beleza? Iluminação halógena, como vocês podem ver. E aqui esses protetores nas laterais, beleza? Mas na parte de cima não tem absolutamente nada, olha só. E lá na frente, como eu já falo para vocês, dá um close, olha só. Ainda tem aqui, ó, carga máxima, certo? Permitida. Ele ainda comporta 10 quilos naquela partezinha de cima, ali como vocês podem observar. Olha só, mais uma vez, certo? Então você vai conseguir transportar suas cargas até aqui, né? Até em cima. E ainda tem esse compartimento aqui, que você vai conseguir colocar até 10 quilos, ok? Olha só, aqui nós temos meio que uma lona para não deslizar suas cargas. Existem 4 ganchos de fixação, certo? Nas extremidades são 2, olha só, totalizando assim 4. E aqui você vai conseguir abrir esse outro compartimento, certo? E aqui essa parte da... essa extensão aqui, pessoal, olha só. Então você vai conseguir deixar ela bem aberta mesmo para colocar uma carga ainda maior. Olha só. Dá um close para vocês verem aqui. Olha só que bacana, pessoal. A parte de abertura aqui da parte, né? Beleza? E aí você vem, colocou a sua mercadoria. Vem, fecha aqui de boas, olha só. Pronto. E aí é só levar para o destino. Vamos lá falar sobre a parte da frente aqui, né? Abrindo a porta. Ela é uma porta bem grande, bem larga. Até porque são duas portas apenas, né? Controle dos vidros elétricos. Maçaneta, puxador. Porta-garrafas bem grande. Tem um outro objeto aqui, um outro porta-objetos. E também a parte de saída de som. Embora que não venha com nenhuma multimídia, mas você pode estar colocando. E ela já possui aqui a parte de som, tá bom? Ajuste do banco do motorista. Eles são manuais. O banco de tecido, mas bem fofinho. Ele possui aqui airbags apenas frontais. Direção hidráulica. Beleza, galera? Olha só. Vamos lá. Entrando aqui, a gente vai ter a parte de ajuste apenas de altura, certo? Nada mais do que isso. Trave aqui. Ele tem esse outro porta-objetos. Difusores aqui do ar-condicionado. Ok? Olha só. Tem uma frente realmente bem característica, pessoal. Um cluster bem característico aí do MOB, né? É meio que uma mistura de MOB. Olha só. Vamos ligar aqui. Pronto. Pronto. Aqui, ó. Porta-objetos. Aqui, o localzinho para você poder colocar a sua multimídia. Ar-condicionado manual. Porta-objetos aqui, ó. Outro porta-objetos. Tomada 12 volts. Aqui a manopla do câmbio. Esse, por sua vez, é manual. Com 5 velocidades e a ré. Freio de mão convencional. O step fica aqui atrás, ó. Do banco do passageiro. O que vai causar um certo desconforto, né? Principalmente porque a pessoa não vai conseguir inclinar muito a questão do banco. Exatamente por conta do step que está posicionado aqui atrás. Outro porta-objetos, certo? Aqui, ó. Porta-luvas. Iluminadozinho. Bonitinho. Aqui nós temos quebra-sol sem espelho. Luz de cortesia halógena. E quebra-sol sem espelho para o motorista. Então, se você quiser se embelezar antes de fazer as suas entregas, você não vai conseguir, tá bom? Vamos lá. Girando aqui o volante. Olha só, pessoal. Nós temos a parte aqui do painel. Isso, por sua vez, é parcial, tá? Analógico digital. RPM. Aqui nós temos o velocímetro. Nível de combustível e também temperatura. Aqui nós temos a parte de menu. Olha só, menu. E aqui você vai conseguir, obviamente, estar mudando algumas funções, ó. Aqui aperta o menu, certo? Vocês podem ver, ó. Consigo mudar. Olha só. Limitador de velocidade. Mano, os caras colocaram aqui 160 quilômetros. Você tá doido, mano? Colocaram 160 quilômetros aqui. Limitador de velocidade. Mas vamos lá. Apertando aqui mais uma vez. Menu. Pronto. Vou mudar aqui agora. Peraí. Pronto. Selecionei. Vou mudar. Pronto. Hora. Olha só. Certo? Aqui você vai ativar ou desativar a questão do R-Bag aqui do passageiro. E voltamos aqui para o limitador de velocidade. Então aqui nós temos a parte do pisca-alerta. Esse sistema ASR. Que, na verdade, é um sistema de destracionamento das rodas. Então ele vai identificar, realmente, quando a roda está destracionada. E vai gerar, aí, realmente, a tração e o atrito no solo. Para que, de fato, você, realmente, tenha um controle total do seu veículo. Esse carro aqui, ele ainda conta com controle de estabilidade, tá bom? E aqui nós temos a parte do acendimento lá do farol de neblina. Luz espia espalhada por todo o carro. Como vocês podem ver. Parte de limpador da frente. Aqui a parte de seta. E também de acendimento dos faróis. Mas notem, pessoal, que é um carro que entrega, basicamente, o básico. Para você poder trabalhar no seu dia a dia com conforto, né? Ajuste o retrovisor, olha só, manual, tá bom? Um carro que possui ar-condicionado. Infelizmente, ele não possui nenhuma mídia. Mas você pode, simplesmente, colocar seu celular para ir tocando, tá bom? Ele possui aqui vários porta-objetos que vai dar para você colocar pranchetas, tá bom? Notas fiscais, enfim. Então, é um carro que eu diria para vocês. Que vai te proporcionar um certo conforto para você poder estar utilizando no seu dia a dia. Agora, vamos falar sobre a parte de motorização deste modelo. E por baixo do capô, pessoal, nós temos o seu motor 1.4 Fire de 4 cilindros. Lembrando que é um motor flex aspirado. E esse motor, ele traz uma potência de 86 cavalos com etanol, 84 com gasolina. Um torque máximo de 12,2 com etanol e 11,8 com gasolina. Lembrando que ele possui aqui a caixa manual de 5 velocidades, como eu havia falado anteriormente. Manta acústica para poder isolar os barulhos, né? As virações geradas pelo motor. E é um motor que dispensa realmente manutenções, aquelas manutenções crônicas, tá pessoal? Um motor realmente que vai te entregar uma performance consideravelmente boa. E um consumo extremamente baixo, tá bom? Lembrando que é um carro grande, né? Que comporta aí bastante peso. Olha só, ele tem aí uma autonomia consideravelmente muito boa. Por falar na questão de peso, pessoal, acabei esquecendo de falar para vocês. Mas ele comporta aí uma carga, né? Ele consegue carregar uma carga útil de 650 quilos, tá? Então o carro do jeito que está aqui, ele pesa 1.102 quilos aproximadamente, tá bom pessoal? Então é um carro que vai te entregar realmente muita comodidade para você trabalhar, tá bom? Seja aí de entregador, mercado livre, shopping, enfim, tá bom? Até mesmo na sua empresa particular, beleza? Então está aí todos os detalhes sobre esse carro. O seu preço, ele parte de 110.990, tá bom? E existem aí sim alguns opcionais que você pode estar adicionando nesse carro. Obviamente vai agregar um pouco mais o valor, mas que de certa forma vai te entregar um certo conforto caso você queira, né? Mas do jeito que está aqui, o valor inicial dele é 110.990, tá bom? Então está aí pessoal, todos os detalhes e características sobre o novo Peugeot Partner Rapid 1.4 2023 para vocês, tá bom? Espero que você tenha gostado, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe aí o seu comentário sobre este carro aqui abaixo, tá bom? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um forte abraço e até os próximos vídeos.